Música Fica abaixado É o caveira Merda, é ele mesmo Nossa, ele é grande. Tatsu, cadê aquele item? Ouvi dizer que tem um novo brinquedo. Não é pra você! Errado. É pra mim. E só pra mim. Você teve que usar gás? Lutas iguais pra todos, é? Comigo, nunca é igual. Nunca, ouviu? Nunca! 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 Aqui está você. O chão. Ora, ora. Veja o herói. Vamos ver o que você é feito. Você é só mais um pilantra tentando entrar no teatro do massacre. É por isso que eu continuo enterrando vocês todos. Vocês não passam de merda na minha calçada. Merda pura. Venho aqui pra se entreter. Olha, você conseguiu. Aiden! Aiden! Descute! Ele se abotou o gerador e deixou os infectados entrar. Vai, levanta! Vai, levanta! Estamos sem luz. Eu vou religá-las. Dão um jeito dos infectados. Ajuda as pessoas, enquanto eu conserto os dejo um doido. Tiro! Tiro, tiro! Tô ocupado, Tiro! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eles invadiram! Merda! Girou! Girou! Você está bem? Não. Achei que ia morrer. Mandou bem com o gerador. O quê? Ah, claro. Molezinho. Ciro! Seu desgraçado! O quê que eu falei sobre apostar? Hã? Mais... Mais nada! Oh, pega leve! Cuida da sua própria vida, ouviu? Ele acabou de religar as luzes, o V. Se não fosse por ele... Duvido que foi ele. Eu o atirei no segundo gerador. O outro está destruído totalmente. Estava quase te falando. Eu juro. Para de me irritar, garoto. Eu não te dou comida para você morrer em um buraco. Fica longe do meu filho. Entendeu? Bem longe. Como ele está? Não sei. Não parece bem. Toda vez. Toda porra da vez. Preciso de ar. Me encontra no telhado. Se quiser saber sobre o Caveira. Se quiser saber sobre o Caveira.